Coronavírus, como melhorar a imunidade? Eu sou a Cíntia, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres comuns a emagrecerem com saúde. Na verdade, o meu intuito é que você primeiro fique saudável pra, então, emagrecer. Então, você vai ficar saudável, comendo de forma nutritiva, saborosa, por favor, porque ninguém merece comer comida sem graça, de forma acessível, bem prática, porque não dá pra complicar a vida, né, já tá uma correria danada e com vida social. Então, eu ajudo mulheres a emagrecerem, melhorar a saúde, melhorar os exames, melhorar as sensações do corpo e também dar adeus a efeito sanfona, porque eu acredito que o mais importante é sustentar os resultados. Emagrecer, muitas conseguem, mas depois voltam a engordar. E aí, eu já quero começar o vídeo, que é sobre imunidade, falando do ponto de partida que, de verdade, a alimentação tem na nossa vida, que deveria ter, na verdade. Porque as pessoas, geralmente, associam o lance de fazer dieta quando a pessoa já tá doente, quando a pessoa já tá gordinha. Mas, na verdade, dieta é diferente de regime. Regime tem início, meio e fim, é sacrificante. Agora, dieta é a forma como você escolhe se alimentar a cada dia da sua vida. Você pode escolher uma alimentação que seja nutritiva, saudável e que some com a sua vida, que vai somar com a sua vida. Ou você pode escolher uma alimentação que vai atrapalhar seus resultados, tanto na saúde como na estética. Então, dieta é a forma como você escolhe se alimentar. Se você escolhe alimentos saudáveis, ter uma alimentação nutritiva, isso vai somar com você. Se você escolhe algo que não agrega com a sua saúde nem com a sua estética, isso vai te atrapalhar. E a gente é o que mais pratica, certo? Então, o ponto de partida de uma boa alimentação é nutrir o corpo. Então, qualquer pessoa, desde a criancinha, o adolescente, a gestante, o adulto, o idoso, independente se quer emagrecer ou não, todos nós queremos saúde. E saúde, nos dias de hoje, requer esforço. Por quê? Porque as pessoas estão no piloto automático, porque a oferta é muito absurda, é muito grande, né? É uma carbonândia danada, é açúcar pra todo lado, é farinha pra todo lado, né? Em todas as esquinas tem comida, a gente faz assim, a comida vem até nós. Então, é a primeira vez na história da humanidade, o corpo humano tá tendo que lidar com excessos, excesso de energia que tá acumulada dentro do corpo. Durante toda a nossa evolução, a gente evoluiu tendo precariedade em encontrar energia. Tanto que, quando a gente encontrava alimento, principalmente, né, a casta, a pesca, que era a base da alimentação na nossa evolução, a gente ia até nas carnes mais gordinhas, porque tinha carência de energia. Pinta, mas o que tem isso que tem a ver com a imunidade? Tem tudo a ver, porque a população, ela tá comendo muitas calorias, até tá, só que calorias vazias, calorias que não acrescentam conteúdo nutricional. Nosso corpo, ele precisa de proteína, de gordura natural. Gordura natural ajuda muito na imunidade. Muitas pessoas ainda têm medo da gordura natural. Vitaminas e minerais. Então, o que que tem acontecido, né? O que que aconteceu depois da Revolução Industrial? As pessoas, elas estão comendo cada vez mais energia vazia. E aí, como elas comem, né, com pobreza nutricional, com baixo valor nutricional, elas sentem muita fome e elas não pagam de comer, até alcançar o que precisa, né, de micronutriente, proteína. Só que, dessa forma, as pessoas, elas estão ficando doentes, obesas, diabéticas, com gordura no fígado, porque vão acumulando excesso de energia, excesso de energia dentro do corpo, pra conseguir chegar na proteína que o corpo precisa, nas vitaminas e minerais que o corpo precisa. Então, eu quero que você pense, junto comigo, na questão evolutiva. Porque, em ciência, precisa ter o ponto de vista evolutivo. A gente tá evoluindo aqui há muito tempo. Há dois milhões de anos, a gente evoluiu comendo comida de verdade. E como é que era a alimentação dos ancestrais? Era pacotinhos? Enlatados? Caixinhas? Saquinhos? Nada disso. Era comida in natura, encontrada na natureza. Então, a base da nossa alimentação era carnes, ovos, peixes, legumes, frutas, comida. Comida não tá embalada, não tem código de barra, não tem lista de ingrediente. A comida é feita nela mesma. Goiaba é feita de goiaba, coxa de frango é feita de coxa de frango, acém é feita de acém, bisteca é feita de bisteca, ovo é feito de ovo. Comida de verdade só tem um único ingrediente. Então, a gente comeria na natureza as periferias do supermercado. E olha como é esse proporcional, pensa comigo. A comida de verdade tá nas periferias, mas os supermercados estão lotados de prateleiras com produtos alimentícios, com substâncias comestíveis, listas gigantes de ingredientes, açúcar com vários nomes, conservantes, gorduras hidrogenadas, gorduras inflamatórias. São tantos nomes estranhos que a Bisa não reconheceria. Então, vem comigo, do ponto de vista evolutivo, o que a gente comeria? Comida, melhorar a imunidade, resgatar a alimentação que a gente nunca deveria ter saído. Eu sei, não é sua culpa. Nos ensinaram errado. Nos ensinaram que a gordura faz mal, que gordura engorda, que tem que comer carboidrato seis vezes no dia, que tem que comer de três em três horas, porque se não come de três em três horas, o metabolismo diminui. Que sua proteína sobrecarrega os rins. Mas tá na hora da gente mudar, mudar, porque a ciência nos mostra que quanto mais a gente segue essas orientações, e a galera, muita gente boa, tem seguido as orientações, tem medo da gordura, mas se entope de farinha, de açúcar, de grãos integrais, quanto mais a gente segue essas orientações, a obesidade, as doenças metabólicas aumentam ano a ano. Gente, mas o que que você pegava com coronavírus? Gata, quanto mais o açúcar no sangue fica aumentado, mais você tá inflamando o seu organismo. As pessoas que têm mais complicação são as pessoas que geralmente, né, estão descompensadas com açúcar no sangue, que são hipertensas, que tem gordura no fígado, que tem obesidade, que tem excesso de energia no corpo. Eu sei que nesse momento, não é emagrecimento puxa o que custar, mas quando eu como legal, nutritivo, quando eu como melhor, até o emagrecimento passa a acontecer como brinde, porque a gente consegue atingir mais rapidamente o que a gente realmente precisa, os nossos alvos, né, importantes, proteína, micronutrientes, e naturalmente a gente consegue comer menos energia sem forçar, então eu quero que você resgate a alimentação evolutiva, pra você aumentar a sua imunidade nesse momento. E caso aconteça de você pegar o vírus, que você não tenha sintomas graves, severos, que você consiga lidar bem com essa situação. Então quem tá com a imunidade mais estabelecida, lida melhor, a tendência é lidar melhor com a situação, entendeu? Tanto que os pacientes de riscos, as pessoas que têm mais risco, são as pessoas diabéticas, são as pessoas obesas, são as pessoas que têm doenças metabólicas, né? Então o que eu quero que você entenda? Que a nossa alimentação evolutiva foi pautada em comida de verdade. E quais são os alimentos mais nutritivos do planeta Terra? Você pensa vegetais. Não, não, não. Os alimentos mais completos, nutritivos, são carnes e ovos. Por muito tempo, eu expliquei pro meu paciente, pras minhas alunas, que a base da alimentação seria vegetais, saladas. Mas quando a gente analisa a densidade nutricional, o que é isso? É a quantidade de vitamina, mineral, proteína que o alimento tem por caloria. A gente pode ver que carnes e ovos ganham disparados. Então hoje o que eu tenho ensinado pro meu público, pros meus pacientes, pras minhas alunas, é que a base é alimentos mais nutritivos, todas as carnes e ovos, alimentação evolutiva. O que aconteceu com a agricultura? A gente passou a comer mais grãos. Sim, tudo bem. E aí com isso, com a domesticação das plantas, cultivo de amido, amido é glicose de moldado é glicose. Se antes a gente tinha carência de energia, antes da agricultura, porque a alimentação era mais rica em proteína e mais baixa em energia, na agricultura meio que empatou. A gente conseguiu aumentar o consumo de energia, isso também foi bom pra população em geral, não pro indivíduo, né? Porque a proliferação da população só aconteceu por causa dessa energia mais acessível, né? Que é a energia através dos grãos. Mas não necessariamente foi bom pro indivíduo, tá? Por quê? Porque de alguma forma os grãos não são tão nutritivos assim, eles são fontes de energia, né? E não são tão densos do ponto de vista nutricional. Mas ainda ficou empatada essa situação por um bom tempo. O problema foi a revolução industrial. E esse conceito errado que a gordura faz mal. Porque a revolução industrial, o que aconteceu? Consumo de bolacha, biscoito, pão, né? E a gente diminuiu o quê? Foi se afastando do quê? Da banha de porco, das gorduras animais, do ovo com gema, dos queijos. E aí hoje as pessoas, elas estão com sobrecarga de energia dentro do corpo, porém desnutridas praticamente, com a imunidade baixa. E o corpo muito inflamado, muito inflamado. Então o que eu quero que você entenda? E quanto mais você come energia vazia, mais você come. Se você melhorar a sua alimentação e torná-la nutritiva de verdade, você vai nutrir o seu ser com mais facilidade e vai tender a comer menos energia. Vai passando a acontecer naturalmente. Eu não quero que você force a passar fome, eu não quero que você force a comer menos energia. Eu quero que você vá se atentando a escolher melhor e escutar o seu corpo. Porque assim, as pessoas superestimam que é fome, acordam comendo mil vezes no dia. Passam o dia comendo muitas refeições ao longo do dia. E fazer digestão dá trabalho para o organismo. Então o corpo só fica voltado a atenção em digerir, digerir, digerir. Mas é o restante do corpo. Tanto que quem é adaptado e consegue se passar, também colhe benefício. Porque jejum natural é a forma como nós evoluímos por muito tempo na evolução. Assim, não quero que force jejum e não que fique fazendo jejum prolongado. Mas desligar o prato gastrointestinal para o corpo conseguir se atentar no resto é uma boa. Tanto que o jejum, quando bem aplicado, quando tem um estilo de alimentação adequado, ele contribui com longevidade, com regeneração celular. Para que proteínas danificadas, células velhas vão embora, para que novas possam tomar um lugar. É claro que tem um passo a passo. Fazer um jejumzinho, espaçar várias refeições, só é consequência de você comer melhor e não menos. As pessoas ainda ficam contando caloria, contando caloria, como se todas as calorias fossem iguais. Não é diferente. Você tem que começar a entender que as calorias de diferentes alimentos, diferentes macronutrientes, interagem de forma diferente no nosso corpo. Então assim, quando você escolhe algo que te nutre, você está contribuindo com a sua saúde. Quando você escolhe respeitar a ausência de fome, o seu corpo não está te pedindo, você também está contribuindo com a sua saúde. Porque o problema é comer, 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 comer e só fica com a tensão na digestão e o resto. Agora, quando você comer porcaria e quando você não se respeita, você não está escolhendo otimizar a sua saúde, otimizar a sua imunidade. E aí, o que acontece? Tudo começa. Isso é muito importante. E quem acompanha os meus vídeos sabe que eu gosto muito de falar que o intestino é a porta de entrada. Inclusive, se você está aqui no YouTube, no Instagram, eu sempre estou postando stories, tá? E compartilhando conteúdo diário, tá? Todos os dias entra vídeo. Então eu quero que você devore o conteúdo mesmo, porque eu sei que é conteúdo diferenciado. Então a digestão, ela acontece quando a gente coloca na boca, passa pelo esôfago, estômago, intestino. E o intestino que vai digerir diversos alimentos que a gente consome, né? Começa uma pré-digestão no estômago. Mas a digestão mais completa é o intestino. Então vai acontecendo a digestão para que o nosso corpo consiga absorver. E aí, que o intestino consiga absorver. O intestino, ele precisa absorver o que precisa ser absorvido, por exemplo, no coador de café. O cafezinho coado vai passar. Agora, não é para vazar, né? Tipo, o pó do café, entendeu? Então ele precisa estar permeável, mas não tanto permeável. Para não deixar passar coisas demais para a nossa ponte sanguínea, tá? E o que que acontece? As células do intestino, elas não são assim lisinhas como uma parede. Elas são como se fossem dedos, microvelocidades, né? Elas têm microvelocidades. Então assim, por quê? Aumenta a área de absorção para conseguir sugar os nutrientes importantes. E aí, lá no intestino, né? Ao longo da vida, o que que acontece? Entra farinha de trigo, principalmente, né? O glúten é uma proteína de difícil digestão que dá uma inflamadinha no intestino. Assim como os grãos têm as suas toxinas. O que que acontece? Nós mamíferos, se algum predador chega para me atacar, bicho, eu vou dar um jeito, eu vou sair correndo, eu vou morder, eu vou brigar, eu vou lutar. Agora, a planta, ela é paradinha. E os grãos, é o filhote da planta. Então a planta coloca a toxina nos grãos, porque o mamífero que chegar ali para comer, ele vai prever que não caiu legal. E se ele fica desconfortável, flatulento, com gases, ele aprende a variar a alimentação, entendeu? É uma forma de defender o seu filhote, o grão, que é o filhote da planta. E aí a gente come lá um trigo, que tem glúten, ou até mesmo um centeio, cebola. Arroz e milho, que também tem um tipo de toxina. Feijão, que tem lecitina, que é um tipo de antinutriente também. Isso também vai irritando as nossas microvilosinárias. Glúten, ácido fítico, né, fitato, lecitina. O açúcar vai irritando o nosso intestino. Óleo vegetal, é super inflamatório. Então margarina, óleo de sol, óleo de milho. Eu sei, gata, as orientações convencionais ainda orientam que a gente utilize esse tipo de óleo inflamatório. Por isso que eu estou te falando que o conteúdo é bem diferenciado. Assim como conservantes, né, tipo corantes, antes de tudo que é jeito. E aí vai chegando no nosso intestino. Tem a questão do álcool, que é inflamatório também. E o nosso intestino vai ficando irritado. Vai ficando inflamado. E aí, além de passar o cafezinho coado, acaba passando borra de café. Acaba passando o pó do café, que não deveria ter passado. Então assim, só pra explicar e exemplificando que o nosso intestino deveria absorver os nutrientes. Mas com essa inflamação, acaba passando proteínas estranhas, proteínas mal geridas, substâncias estranhas. O nosso sistema imunológico, né, ele fica ocupado. Ficando ocupado, ele tá aparefado. E dessa forma eu não consigo recuperar o meu sistema imunológico. Na verdade, a minha imunidade, o sistema respiratório, a digestão, né. Então a digestão no estômago, a questão de refluxo, alergias, remite, sinusite, bronquite. Então você entende que de alguma forma é sobre diminuir a inflamação. E o que mais aumenta a imunidade, nesse momento, pra gente ficar forte com o coronavírus, é se afastar daquilo que inflama nosso corpo. Eu vejo muitas pessoas querendo tomar vitamina C, tomar tal coisa, tomar tal coisa, tomar um monte de coisa, né. E cápsulas e suplementos, mas gata, o mais importante é você se afastar daquilo que inflama seu corpo. Se afasta daquilo que tá inflamando seu corpo. Porque assim você vai ajudar o seu corpo a te ajudar, entendeu? Você vai diminuir a resposta inflamatória. E dessa forma o seu sistema imunológico vai ficar um pouco mais tranquilo. Vai ficar mais tranquilo pra conseguir resolver o que precisa resolver. Agora, você fica atarefando ele com um monte de porcaria, você pode falar a vitamina C, ela nem vai conseguir ser otimizada. Eu não tô conseguindo nem absorver direito. Tem essa também, que dependendo de como tá a inflamação intestina, a gente não consegue nem absorver direito as coisas certas. Então assim, eu gosto sempre dessa analogia, porque faz muito sentido. Vamos imaginar que essa sala aqui tá muito bagunçada, tá muito bagunçada. E eu resolvo catar agora, ó, pelinho, pelinho. Sabe, detalhe. Não, cara, vamos primeiro dar uma ajeitada, colocar a cadeira em algum lugar, guardar as coisas, tirar o elefante da sala. A sala tá muito bagunçada, tem um elefante sentado aqui na cadeira, eu vou usar a formidinha. Não, gata. Se afasta de farinha e açúcar, né, desembala menos. Vamos descascar mais, vamos comer mais comida de verdade. Parece que, nossa, sabe, o que que eu tô falando? Mas é verdade. Quando a gente se afasta disso aqui, que inflama nosso corpo, substâncias estranhas, glúten, toxina, açúcar, óleo vegetal, nosso corpo ele vai ganhando potência, vai ganhando imunidade. Então assim, quer melhorar mesmo a imunidade? Diminuir o consumo de pão, de macarrão. Vamos comer mais ovos. Come a carne de panela, carne boída, uma sobrecoxa, né, com molho, cenoura, legumes, carne assada, churrasco. Vamos comer mais comida de verdade. Cuida também do seu lado emocional, porque o estresse, o estresse atrapalha também a imunidade. Então tem coisas que vão acontecer com a gente, a gente querendo ou não. Não tem qual. A única coisa que a gente pode controlar é o que a gente resolve fazer, como que acontece com a gente. Então assim, tem coisas que a gente não é conseguir controlar. A única coisa que a gente consegue controlar é o que acontece, como a gente resolve, né, reagir diante do que acontece com a gente. Então assim, controla mais suas emoções. O que me ajuda muito é a tal, respirar. Respirar é a nossa forma de acalmar o corpo. Às vezes a gente fica tão desesperada, tão estressada, tão irritada. Respira, acalma-se, coloca uma agenda, tá? Tem um excesso de apavoro, terrorismo, também não é legal. Claro que, tipo, de nada adianta ficar negligente. Então eu quero você cuidando da sua alimentação. Eu quero, claro que eu quero. Mas eu quero que você vá dia após dia. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso melhorar hoje? E se alguma coisa saiu do trilho, né, se comeu alguma coisa errada. Não, não paralisa não. Só volta, só volta. Vai mudando o seu estilo de vida, certo? O exercício também é muito bom, mas exagerado o exercício não é legal. Porque o exercício, de alguma forma, é um estresse do corpo. Então, assim, a vida é um estresse, né, gente? Por isso que o sono é muito importante. Então, assim, estressou, alivia. Estressou, alivia. Não deixe esse estresse ficar crônico, tá? Combinado? E aí também pra imunidade, o sono. O sono é muito importante. Muitas pessoas ainda negligenciam o sono. O sono é a recuperação do corpo, é a regeneração do corpo. Então, a gente vai se estressando ao longo do dia, se estressando ao longo do dia. E aí, se eu não durmo bem, se eu não descanso, se eu durmo tarde, se eu durmo pouco, a gente sente na pele o quanto o corpo fica estressado no dia seguinte. E um corpo estressado, ele também tem a imunidade comprometida, certo? Então, eu quero que você vai cuidando, ó. Estabiliza melhor seu açúcar no sangue. Como? Controlando principalmente o consumo de farinha, de açúcar na alimentação. Vai colocando mais comida de verdade. Com fome? Come. Sem fome, respeita, ausência de fome. De brinde, pode ser até que a estética vai melhorar, que é o que eu acredito priamente que vai acontecer. Você vai se sentir mais tranquila também. Por quê? Sobre o ciclo das quinureminas. Quando a gente vai comendo produto ultraprocessado, farinha, açúcar, isso é inflamação pro nosso corpo e pro nosso cérebro. E aí, dessa forma, a gente não consegue nem raciocinar direito. A gente age no impulso, a gente fica mais depressiva, mais ansiosa. Então, as pessoas que comem muitas porcarias, né? São pessoas mais desconectadas, mais inflamadas. Tudo começa na inflamação, sabe? Então, você, enquanto a sua alimentação, tirando o ultraprocessado, se afastando de farinha e açúcar, o que que acontece? Quando a gente come produto ultraprocessado, tem o sequestro de triptofano, que é um aminoácido que é precursor do neurotransmissor do prazer, a serotonina. Então, assim, com o sequestro, a gente não consegue se sentir bem. Por isso que a gente fica desconectadaço e acaba comendo cada vez mais. Comendo comida de verdade, a gente tende a deixar esse triptofano mais tranquilo, mais liberado. E ele, tranquilo e liberado, eu consigo fazer a produção da serotonina no corpo. Então, em poucos dias, as pessoas, elas percebem. Melhora no humor, melhora na libido, melhora na disposição. Então, o sono melhora. Então, assim, começa quando a comida é de verdade. Vamos cuidar dos pilares do estilo de vida, tá? Claro que eu tô falando mais da alimentação, porque é a área que eu domino. Mas, assim, o movimento é muito bacana. Você gerenciar suas emoções. De repente, escutar música, né? Ligar pra uma amiga. Assistir uma série gostosa. Ser feliz, sabe? Isso ajuda a nossa imunidade. Dá uma volta ao ar livre, se na sua cidade tá podendo, distante das pessoas. Dá uma volta ao ar livre. Cuida. Cuida do seu sono. O sono é muito importante. Então, assim, são condutas básicas. São condutas simples. Mas essas condutas funcionam. O simples funciona. Eu vejo muitas pessoas detalhando tantas coisas, sabe? Usando um monte de artifício. Um monte de, sei lá, cápsulas e fórmulas. Mas não olha pro elefante na sala. Aquilo que mais importa. Certo? Então, assim, pra cuidar da imunidade, lembra disso. Lembra que tudo começa no intestino. E se você comer porcaria, se você continuar inflamando o seu corpo, teu corpo não vai reagir bem se você acabar pegando o vírus, né? Então, assim, por isso que tem pessoas que têm respostas mais tranquilas. E tem pessoas que têm respostas mais graves. Tudo depende do quando esse corpo tá forte ou não. Então, eu quero que o seu corpo esteja forte. Se afasta daquilo que inflama. E aí, principalmente, farinha, glúten, açúcar, óleo vegetal. Vamos colocar mais comida de verdade. Lembrar das periferias do supermercado que eu expliquei. Evitar os corredores centrais. E ficar nas periferias. Gata, todo o açougue. O açougue é excelente por inteiro. Natureza não tem ruim partes que errou fomos nós. A gente só tem que voltar pra alimentação da misa. Pra comida do quintal. Comida barata. Fígado é super nutritivo. Vísceras são nutritivas. Moela. Coraçãozinho. Mocotó, se você gostar, né? Que é a preparação pra canela do boi. Rabada. As minhas alunas, né? Pézinho de galinha. Elas usam. Um bicho excelente inteiro. E são os alimentos mais nutritivos. Quantos ovos precisar. O ovo também é um alimento riquíssimo, tá? Depois do leite materno. O ovo é o alimento mais completo. Então, assim. Capricha nos ovos. Pega aquele dia da feira, sabe? Que você consegue comprar no preço mais em conta. Pega a carne citada no seu bolso. O que te apetece. Não é pra dificultar. As pessoas dificultam. Aí parece que a única alternativa é voltar com a bolacha recheada. Não, gata. Não tá conseguindo comprar filé mignon. Nem eu, gente. Acho que vou viver de filé mignon todo dia. Não dá. Então, assim. Não tá conseguindo comprar filé mignon. A alternativa não é comer pão. Não. Vamos pegar e comer mais ovos. Vamos pegar e tomar coxinha sobre coxa de frango. Vamos comprar o que dá, sabe? Tentar de alguma forma aumentar o consumo mais da comida de verdade. E ir se afastando, né? De pão, massa, macarrão, açúcar. Açúcar tanto adicionado na bebida. Mascado, minerário, orgânico. Tudo troca seis por meia dúzia. Mas também nos produtos industrializados, né? Que o açúcar tem tantos nomes. E nas bebidas, né? Então, cuidado com o excesso de suco de fruta. Se for comer, mastiga a fruta. Coma amataca. Coma um pouco de arroz e feijão. Mas, assim, se possível, coloca como a maior parte do prato. Carnes, ovos, legumes. Vamos usar e abusar. Com o conhecimento certo. Você vai entender o que vai cumprir o seu ser. E vai contribuir até com a sua estética. E aí você pode usar os temperos. Fazer diversas preparações. Assada, refogada, fritinho, cozido. Enfim, tá? De vez em quando usar uma receitinha com farinhas melhores. Certo? Ou até fazer uma exceção. Mas fazer exceção consciente. Tenha consciência. Não é terrorismo nutricional. Não quero que você radicalize. Não. Eu quero que você entenda que você é importante. E pra você sair bem nessa situação. E também, de alguma forma, cuidar da sua família. Escolha melhor aquilo que você coloca pra dentro do seu corpo. Não é porque você é obrigada. Mas eu acredito que você se ama. E você se amando, você vai buscar o melhor por você. Se respeitar. Se cuidar. Estar atenta. Não deixar virar bagunça. Não deixa virar bagunça. Tá bom? Inclusive, quando a gente controla o consumo de carboidrato. Até a gente precisa de menos vitamina C. Então, se você conseguir atingir ali na alimentação. Vai ser mais do que necessidade suficiente. Tomate. Um limãozinho. Uma laranja. Durma bem. Tá? Durma bem. Vamos comer proteína de qualidade. Zinco. Tá nos alimentos. Carne. Os ovos. Que é muito bom pra imunidade também. Vai na comida de verdade, gata. Do que você olhar detalhe do detalhe. Que às vezes o resultado vai ser tão pequeno. Eu quero que você se afasta daquilo que inflama o seu corpo. E se aproxima daquilo que nutre o seu ser. E que vai te trazer mais saúde. Se movimenta com tranquilidade. Tá bom? Cuidado com exagero de exercício. Durma bem. Cuida das emoções. E esteja atenta. Tá? É sobre estilo de vida. Aquilo que a gente mais pratica. Não é algo isolado que vai atrapalhar a sua saúde. A sua imunidade. É tudo que você faz na base regular do dia. Então cuida do seu dia a dia. Cuida da sua rotina. Cuida dos seus hábitos. A gente é ser de hábito. Fez uma exceção que seja muito, muito gostosa e especial. Foi. Fechou a janela? Só logo. Combinado? Combinado? Como a gente já dizia, né? Faça na alimentação a sua medicação. Então assim, coma comida de verdade. Comida nutritiva. Combinado? Eu tenho certeza que você vai ganhar em todos os sentidos com isso. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.